Eu não posso deixar você ir embora sem eu interrompê-la atrás e desde o início do problema de você. Ah, o meu pai, a minha mãe, você em determinado momento da vida perdeu o seu pai. Como é que foi? Eu perdi meu pai há uns 13 anos. Eu estava aqui em Olhens, inclusive. Ele estava viajando para Itajaí. Foi um acidente, colisão frontal. Eu lembro muito bem, quem nos levou até Florianópolis no momento foi o Zé Carlos. Eu estava aqui e eu recebi a informação, estava a mãe aqui conosco, meus pais tinham recém-se separado. Eu recebi a informação de que o pai tinha sofrido acidente, que ele estava ruimzinho. Eu era criança, eu tinha 13 anos, minha irmã com 11. E fomos para Florianópolis. Chegando lá, ela teve uma conduta de uma parente nossa. Ela teve uma conduta especial em nos informar que realmente ele tinha falecido. Eu lembro muito bem hoje as palavras que ela usava. Ela procurou fazer uma analogia com uma árvore que cresce, a folha fica verde, a folha seca, cai. E aquela folha vai servir para nutrir outra folha que vai nascer posteriormente. E que a gente está para esperar a notícia do hospital. E eu lembro, isso tudo demorou, foram horas. E eu lembro da última mensagem que ela chamou eu e minha irmã, junto com a mãe, que estava a avó também, que estava lá. E falou, a gente recebeu já a notícia do hospital, infelizmente a notícia não foi muito boa. Aí, foi que deu o primeiro embate assim na família. Minha mãe tocou a vida conosco, ela foi uma mãe e um pai. Ela estava na metade do mês, cursando o mestrado, na metade do curso. Fui na defesa dela, foi muito bem. E dez anos depois foi a vez dela. Mesma situação, colisão frontal. E também foi, por uma circunstância do destino, também foi um acidente. Exatamente. E nenhum dos dois tiveram culpa, eles estavam de carona. Eu lembro até pela convivência lá com a Nádia, nossa querida Nádia. A minha mãe, o Zé Carlos, sim, foi um... Perderam a vida de graça, se existe o termo, porque eles não tinham culpa nenhuma do acidente. Mas eu falei do assunto... Trato de dizer que, muito embora longe de ti, mas na convivência com a Nádia, com o Zé Carlos, com a Dona Arci, com o Zé Carlos, que é um rapaz que é um exemplo de vida, e que honra o nome da tua mãe do pai, E é um orgulho para Dona Alassi, para a Nádia, para o Zé Carlos, para todos os amigos e para toda a gente de Orléias. Uma satisfação muito especial de entrevistar, gostei muito.